O senador Randolfe Rodrigues da Rede pediu nesta segunda-feira ao ministro do STF, Alexandre de Moraes, que autorize a abertura de uma investigação para apurar se o procurador-geral da República, Augusto Aras, cometeu crime de prevaricação. Então vamos falar com o repórter Luciano Penteado, que está na redação do Jornal da Gazeta e tem todos os detalhes desse caso. Boa noite, Luciano. Boa noite, Luciana. Boa noite a todos. Essa representação foi apresentada porque, na semana passada, o procurador-geral da República, Augusto Aras, contrariou a Polícia Federal e mandou arquivar a conclusão de um inquérito da própria PF que tinha indicado indícios de que o presidente Jair Bolsonaro teria praticado o crime de vazamento de informações sigilosas. Foi durante aquela live com seus apoiadores em que ele divulgou dados e detalhes de uma investigação do TSE que apurava um suposto ataque hacker. Então é por isso que o Randolfo Rodrigues pediu a abertura, na verdade, de três ações contra o Augusto Aras. Uma na esfera do próprio Conselho Nacional do Ministério Público, a outra no Supremo Tribunal Federal e uma terceira no Senado Federal, onde o Aras poderia, em último caso, sofrer um processo de impeachment. A gente lembra que, no período democrático brasileiro, o Augusto Aras foi o primeiro procurador-geral que foi indicado por um presidente, no caso, Bolsonaro, fora daquela lista tríplice tradicional do próprio Conselho do Ministério Público. Então, por isso é que, desde então, ele sofre algumas críticas de que ele estaria atuando para apoiar o presidente, o que ele nega. Até o momento, a Procuradoria-Geral não se manifestou sobre essa ação do senador Randolfo Rodrigues. Volto com vocês aí no estúdio. Obrigado, Luciano.